Que a síndrome de Peter Pan acaba que um belo dia essa pessoa se vê com 40, 50 anos, perde os pais e de repente ele fica, ele desmorona. Tem que a síndrome de Peter Pan também foi definida pelo psicólogo, né, pelo Dan Kiley, como a da síndrome de Wendt, né. Também foi definida por ele as duas síndromes em 1983. É geralmente um adulto, um adulto jovem, na faixa de seus 30 anos, que se recusa a amadurecer, se recusa a ter o ônus do amadurecimento. Porque o bônus do amadurecimento, ele todo mundo quer ter, né. Tipo assim, desconto em entrada, ter mais sabedoria, não sofrer mais tanto com as coisas que antigamente sofriam. Eu costumo dizer que amadurecer é você ser mais resiliente para as coisas ruins da vida. Isso é o lado bom do amadurecimento. Mas existe um outro lado, que é a responsabilidade, é lidar com os problemas de uma maneira mais tranquila, saber que eles vão passar, é ter resiliência, né. Principalmente para as coisas que vão acontecer inevitavelmente e que são ruins. Uma grande parcela da juventude, ele está estendendo essa adolescência, se recusando a assumir a vida adulta. Que é a vida de responsabilidade, de autogerência, de se sustentar, de pagar suas contas, de ter todo um aparato para dizer, não, eu sou livre. Por que eu sou livre? Porque eu sou autossuficiente, eu faço minhas escolhas, pago o preço delas, para o bem ou para o mal. O que acontece é que muitos adolescentes e adultos, principalmente adultos jovens, não querem. Então são pessoas que passaram por uma geração que são mais mimados, que tiveram muito mais acesso a poder aquisitivo. E que quando vê que está na hora de alugar um apartamento, comprar um apartamento, pagar IPVA, pagar IPTU, pagar tudo dessa responsabilidade, eles recusam. Então são aqueles que ficam na casa dos pais, em geral ocupando um espaço imenso, porque eles acham que os pais adoram essa postura. Tipo assim, ah, não sai de casa porque meu pai e minha mãe não querem. É óbvio que querem. Que precisam de mim. Ou precisam de mim. Porque tudo tem um tempo certo. Tem uma hora que os filhos têm que ir embora para os pais curtirem outra fase da vida. Você não acha que pode ter também alguma coisa, pelo menos a justificativa, do poder econômico, porque o meu salário é bom, mas dá para eu manter a minha vida, eu poder viajar, ter meu carrinho, mas porque eu moro com meus pais. Mas é aí que está. Isso, na realidade, é uma infantilização. Porque assim, a pessoa vai querer ser o quê? Adolescente para o resto da vida? Quer dizer, o dinheiro só serve para divertir. Ele não tem a compromisso de pegar aquele dinheiro e comprar um apartamento ou pagar seu aluguel. Quer dizer, amadurecer passa por você ganhar uma autoestima, porque você diz assim, não, eu sou capaz de sobreviver sem meus pais. Eu sou capaz de produzir o meu salário. Provavelmente você não vai viajar tanto, porque você está ali numa fase de vida, comprando um carro, comprando uma residência. Isso faz parte do esforço. Isso te torna resiliente. Se você o tempo todo, quer dizer, você é um adolescente que viajava com os pais e você não abre mão de viajar, você não é um adulto. Porque seus pais também levaram tempo para ter essas viagens. Para conquistar isso. Para conquistar. Então você acaba pulando etapas. E eu costumo dizer que tem que ter muito cuidado que o assínio de Peter Pan acaba que um belo dia essa pessoa se vê com 40, 50 anos, perde os pais e de repente ele fica, ele desmorona. Então ele se torna um adulto fracassado. E ele é muito dependente. Então a pessoa que tem assínio de Peter Pan, ele é muito dependente. Ele não quer nenhum tipo de frustração. Ele quer ser o reizinho da casa. Como se todo mundo tivesse que servir. São pessoas que em geral têm dificuldade de se relacionar afetivamente. É verdade. O que eles demandam das outras pessoas, imagina um rapaz de 30 anos, não sai de casa, começa a namorar uma mulher que mora sozinha e ele vai para a casa dela, ele não pega um copo d'água, ele acha que ela tem que fazer tudo porque é assim que ele está acostumado. Então ele só quer aquela namorada para viajar, para transar. Então ele só quer o bônus da vida. Ele não quer o ônus. Então isso é uma diferença. E ainda fala que ela já está muito coroa, que só cobra ele. Exatamente. Que é o mesmo papel que os pais estão fazendo. Porque muitas vezes até cobra. Ou que não fazem, já desistiram. Já desistiram. Tipo assim, a personalidade que tem assim no Peter Pan, na realidade ele é um grande medruso. Ele tem medo de encarar a vida. E ele vai dando desculpas. Não, eu estou tomando conta do meu pai. Não está. Os pais que estão no saco cheio tomando conta daquele cara enorme que está dentro de casa, leva as mulheres para dentro de casa, usa o quarto como um hotel. Então assim, está na hora de rever, porque tem uma hora que nem a águia. Tem uma hora que ela vai voar, ela joga o filhote para voar. Tem uma hora que tem que trocar o bico, ela joga o bico na rocha, na pedra, porque tem que trocar aquele bico. Então assim, o ser humano, eu diria que o ser humano amadurecido é um animal em extinção. Hoje em dia eu vejo raríssimas pessoas que estão tendo o conhecimento, a sabedoria do amadurecimento. Poucas pessoas. Você vê ao contrário, adultos que foram, jovens adultos que foram Peter Pan, que hoje estão pessoas de 60, 70, 80 anos ainda, com uma coisa de querer ser garotão. Ou garotona. Ou nada contra na questão física, na saúde. Mas a cabeça, a gente quando amadurece, é para outra batida. É a batida de saber que tudo passa. É a batida de saber que não há mal que sempre dure, não há bem que sempre dure. E estar nessa engrenagem que é a evolução humana, é de boa. Sabendo que a gente está aqui, não é para ser satisfeito, não é para viajar o tempo todo, não é para ser feliz. É para evoluir. É esse medo mesmo da responsabilidade, né? Eu acho que é o medo de ser sozinho, de ser autossuficiente. E tem uma coisa, a única pessoa que vai estar com a gente, até o último momento, é a gente mesmo. Ninguém morre acompanhado. Você já viu alguém, nem não dá tragédia assim, morreu todo mundo no avião. Ninguém morre acompanhado. Todo mundo morre sozinho. Então eu acho que isso a gente não se toca, que amadurecer não é uma coisa de pegar responsabilidade. É ter tranquilidade para começar uma outra etapa da vida, que é essa coisa de se espiritualizar. Que é caminhar para a questão da espiritualidade. A espiritualidade é uma questão de uma fase da vida de sabedoria. Ninguém se espiritualiza com 17, 20 anos. Tudo tem um tempo. E eu fico pensando, os Peter Pan de hoje, como é que eles vão estar com 70 anos? Eles vão ser crianças também? Porque é patético. Uma criança, um Peter Pan é 70. Aos 30, é até engraçado. Fica como aqueles personagens do Chico Anísio, que tinha um jovem. Pô, pai, pô, pai. Fica aquele personagem da Heloísa Percê, que fez a... Mas você acha que isso pode ter um pouco da contribuição da síndrome de Wendt? A colaboração de uma mãe que bota tudinho, dá isso... Não é necessariamente uma regra. Mas é óbvio que uma mãe que tem a síndrome de Wendt, nessa super proteção, facilita muito... Ela está reforçando esse comportamento. Sim, reforça bastante. Pode existir. Não é uma condição, mas é um facilitador, sem sombra de dúvida. E eu acho assim que o amadurecimento é uma experiência que não dá pra ser vivida por outra pessoa, que nem orgasmo. Não dá pra você falar assim, fulano, vai lá, tô ocupada. Transa com meu marido, me traz a sensação de orgasmo? Amadurecimento também não dá. É uma vivência que a gente tem que fazer. Pra ser inteiro. Não dá pra passar nessa vida sem amadurecer. Não dá pra passar nessa vida sem amadurecer.